Olá, meu nome é Diego de Oliveira, eu estou aqui para apresentar para vocês projeto interdisciplinar de curso Licenciatura em Música feito por mim, Diego de Oliveira, e pelo Sérgio Rodrigues dos Santos. Ok? Vamos lá. Aqui está explícita todas as atividades feitas por mim, né? Então, foi feita a parte de bibliografia, que eu apresentei na bibliografia, dois livros, dois resenhas, uma foi do livro Arte da Improvisação, do autor Nelson Faria, e o outro foi com relação ao método Prince, Adam Prince, que foi feito pelo autor Adam Prince. Além da bibliografia, aqui também está a questão da pesquisa de campo, né? Foi um show, eu citei aqui o show do Hamilton de Holanda, né? Foi uma apreciação musical, né? Esse show foi no Circo Voador, né? Onde o Hamilton de Holanda se apresentou com a orquestra dele. Em seguida, vem a realização como aluno, né? Onde eu estudo com o professor Humberto Mirabelli, violão popular, no SIGA, né? O centro musical SIGA, né? Onde eu faço um aperfeiçoamento de violão popular. Embaixo, é a realização, eu como professor, onde eu ministro aulas de harmonia funcional e percepção musical. Em anexo estão os links dos vídeos, onde vocês também podem conferir. E embaixo, eu citei a performance musical do artista que eu estou trabalhando atualmente, que chama-se Térico Ferreira, onde ele faz um trabalho, eu coloquei como MPB, porque realmente é um trabalho muito misto, onde tem vários projetos. Eu trabalho com um projeto de choro, eu trabalho com um projeto de samba, eu trabalho com um projeto onde ele faz uma coisa um pouco mais alternativa, onde tem reggae, enfim. Então, eu acabei citando o MPB, ok? Embaixo, tem todo o conteúdo apresentado pelo meu parceiro de trabalho, o Sérgio Rodrigues dos Santos, onde na bibliografia dele, ele apresentou o diciorado de acordo do Michel de Aque, né? Ele fez uma resenha, né? Que nós iremos enviar para vocês. E também, embaixo, está a questão da Escola Moderna de Cavaquinho, um livro maravilhoso que eu também tive a oportunidade de conhecer, que o autor é o Henrique Castro, né? A realização dele como aluno, ele é aluno de Cavaquinho, do Centro de Atividades Musicalizendo, né? E embaixo, a performance do Sérgio foi juntamente comigo. A gente trabalhou também junto, tivemos a oportunidade de tocar no projeto Samba da Minha Terra, que é um projeto de samba e choro, também do cantor Leandro Ferreira. Bem, aqui tem alguns anexos referentes à taxa de performance, né? Os links do YouTube e algumas fotografias, ok? Perfeito. Aqui tem alguns anexos de campo, onde tem fotografias do evento, onde eu assisti, né? Esse evento, esse show, eu resolvi colocar aqui também, porque é importante. Os flyers, também o ingresso, né? Flyers, o show e o ingresso. Bem, aqui está a articulação dos trabalhos com as disciplinas que são apresentadas na grade, no curso de licenciatura em música no mundo, né? A distância, não é? Então, aqui eu coloquei, eu resolvi deixar explícito qual é a relação de todas as atividades que nós aqui registramos com a grade, né? Então, eu coloquei aqui, canto coral, fundamentos de regência, que é um aquecimento onde nós aprendemos com a disciplina, com a professora, inclusive, alguns aquecimentos de respiração e vocalizes, né? E, principalmente, a questão do corporal, né? Eu não fazia. E aí, após assistir às aulas, eu aprendi a questão do aquecimento corporal, que é bem legal, né? Antes do show, agora eu tenho feito. Então, eu acabei colocando aqui, porque achei interessante, tem uma relação direta. Embaixo, estruturação e percepção musical, notação musical, elementos e estruturas da música tonal. É toda a parte teórica que eu utilizo na minha aula, que eu ministrei ou que eu assisti, tem relação direta com toda a parte de estruturação, né? Das matérias que têm sido apresentadas pela disciplina, né? Que consta na grade do ONG. Embaixo, a prática de formação, educação e construção social do indivíduo tem a ver diretamente com a questão de ministrar aulas, né? E dando continuidade, a parte de recursos tecnológicos, onde acaba entrando a parte dos softwares, né? De escrever, né? Os programas para a escrita de partitura. Os pedais que eu acabo utilizando de equalização, né? O pedal equalize da voz. Também tem a pedaleira de efeito, que eu uso da minha guitarra, que é a M50, enfim. Então, tem a ver diretamente com os recursos tecnológicos. E aí, nós acabamos colocando aqui nas conclusões, nós utilizamos o item A Memória Cultural, onde aconteceu a visita do Sérgio, tanto como apreciação, mas também performance. Ele tocou, ele participou da roda de chorinho na loja O Bandolim de Ouro, né? Que é uma loja que acaba preservando a cultura musical, essa cultura tão maravilhosa que é o choro. E é muito importante de citar, eu acho que tem tudo a ver, né? Uma linha direta com a questão da memória cultural, né? Foi um dos itens apresentados lá. E o outro é a inclusão, a igualdade de direitos, o respeito e acolhimento à diversidade, né? O que eu liguei, né? Das atividades que nós fizemos, o que eu liguei a esse item? A questão de ministrar ou assistir a aula, né? Que eu acho que isso contempla diretamente esse item, né? A questão da inclusão social, né? Do indivíduo, dos direitos, respeito e acolhimento à diversidade, né? Independente de qualquer coisa, isso tem que ser respeitado. Quais diversidades são essas? A questão de, como um todo, diversidade a nível de etnia, de cultura, como um todo. Então, eu acho que essa coisa de você ministrar ou assistir a aula, principalmente ministrar, você acaba lidando com todo tipo de público, né? Um público que apresenta uma diversidade, pessoas de todo tipo, é isso. Ok? Um abraço. Tchau.